merca tudo casa andré luiz galera bazar beneficente e aí rapaziada pedir pra mim vir aqui gravar pra vocês aqui dentro aqui que vocês acham vocês querem um vídeo aqui mostrando todos os móveis se vale a pena se não vale deixa nos comentários aí que vocês acham vale a pena não os móveis aqui as coisas legal tem muita coisa em eletrônicos lá de la roupa e mais eletrônicos